Música Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você Agora, neste momento, vamos estar meditando na Palavra de Deus E ver o que o Senhor, nesta ocasião, tem para nós, para as nossas vidas O texto é bem conhecido, queridos, está em Salmos 23 E diz assim o texto O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Queridos, este Salmo é um Salmo atribuído a Davi Davi era um homem, um menino ainda jovem, guerreiro Pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé Queridos, Deus o tirou daquele lugar E o tornou um grande rei da nação de Israel E Davi, como um pastor de ovelhas E nesse texto, que é uma poesia São canções em formas poéticas Que o salmista expressou ao seu Deus, ao Supremo Pastor E nós podemos tirar aqui três lições com a experiência de Davi A primeira, queridos, é que eu aprendo com a experiência de Davi Que o Senhor é o meu pastor Porque ele traz direção à minha vida e à tua vida, queridos Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam Queridos, a segunda lição que eu posso aprender com a experiência de Davi É que o Senhor é o meu pastor Porque ele traz tranquilidade A minha vida e à sua vida Não importa o que você esteja passando Mas ele traz tranquilidade Confie no Senhor, o nosso Deus Versículo 4 também nos traz essa ideia E, finalizando, o Senhor é o meu pastor Porque ele traz segurança à minha vida Queridos, vivemos um mundo conturbado Onde a questão da segurança Ela tem sido violada constantemente Mas confie que Deus Ele traz segurança Para a minha e para a tua vida Que Deus te abençoe, querido E até a próxima, se Deus quiser